Música Imprima o molde de uma pipa que eu vou deixar aqui abaixo no box de informações Passe essa pipa para uma cartolina colorida Vamos pegar a pipa, vamos cortar uma parte e colocar em outra cor de cartolina Cortar e colar nessa parte principal da pipa que nós fizemos Música Em seguida é só repetir o processo das outras partes da pipa colocando em cores diferentes Música Pegue novamente os moldes e faça a rabiola da pipa nos papéis coloridos Depois pegue uma linha, cole no verso da pipa e cole a rabiola Música 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 Fiz essa pipa para vocês colocando em cores diferentes Colocarem de fundo de mesa Então é só vocês fazerem várias pipas coloridas de cores diferentes E colocar no fundo da mesa de festa junina que vai ficar lindo Música Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não se esqueça de se inscrever aqui no canal De curtir e compartilhar esse vídeo Um grande beijo e até o próximo Tchau 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 Tchau